Vamos juntos para a selva Na casa da giramili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopátono e o tucão Na giramili tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma Vamos juntos para a selva, giramili encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A giramili mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma-ma Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma, hum-ma-ma-ma Hum-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Roda, 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 caranguejo bestia. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo bestia. Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é! Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili, beijos pra você! Mili, Mili, beijos pra você! Para a madrinha, puti, puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Mili, Mili, beijos pra você! A Gira Mili tá na floresta, brincando com os amigos, que grande festa! Poti, puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Olá, Mili, amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Mili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé! Ombro, gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça e nem ombro! Joelho, gilipé, gilipé! Joelho, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Joelho, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé e pé! Pé e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Gila, sem cabeça, sem cabeça! 1, 2, 1, 1, 3 1, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 1,ero X8, 9, 11, 12, 1,ero X8, 11, 12, 1,ero X8, 11, 32, Lork e aller, ca否 X8, 11, 100,1 1,ero Tchau! 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 Assistindo Giramili, os seus filhos aprendem conteúdos bilingüe, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais! Mili, Mili, beijos pra você! Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Mamãe e Papai, conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Gira Mili no Safari Ia, ia, ho E no Safari tinha um Tucano Ia, ia, ho O Tuco voava pra cá O Tuco voava pra lá O Tuco voava pra todo lado Ia, ia, ho Gira Mili no Safari Ia, ia, ho E no Safari tinha um leão Ia, ia, ho O Ju barro gia pra cá O Ju barro gia pra lá O Ju barro gia pra todo lado Ia, ia, ho Gira Mili no Safari Ia, 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 ho Ia, ia, ho E no Safari tinha uma zebra Ia, ia, ho O Ju barro gia pra cá O Ju barro gia pra lá O Ju barro gia pra todo lado Ia, ia, ho Ia, ia, ho Gira Mili no Safari Ia, ia, ho E no Safari tinha um elefante Ia, ia, ho O Ju barro gia pra cá O Ju barro gia pra lá O Ju barro gia pra todo lado Ia, ia, ho Ia, ia, ho Gira Mili no Safari Ia, ia, ho E no Safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ho A Taino dava pra cá A Taino dava pra lá A Taino dava pra todo lado Ia, ia, ho Gira Mili no Safari Ia, ia, ho E no Safari tinha uma macaca Ia, ia, ho A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá Ia, ia, ho A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ho Gira Mili no Safari Ia, ia, ho E no Safari tinha um caranguejo Ia, ia, ho O Ju barro gia pra cá O Ju barro gia pra lá O Ju barro gia pra todo lado Ia, ia, ho O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra Mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer De montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas e países Diversão garantida É com a Giramili Mili, mili, beijos pra você Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce Desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana E transmongoliana Mili Mili Beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu Now I know my ABCs, next time won't you sing with me? I know my ABCs, next time won't you sing with me?